Esse edição, entre eu e você, tudo terminou, tudo terminou. Hoje a lição deu ela na senhora. Joga a nossa gravando a língua, tá? E se avanecia, senhor? Só recordar o sucesso. Me deixa ver que vou continuar, a insistir com esse amor que só me fez chorar. Chega, eu quero mais pra mim, não adianta me ver de perdão. Se não cuidou, só contratou pelo meu coração. Chega, eu não te quero mais, eu vou viver longe de ti. Por favor, me deixe em paz. Pode parar com esse palavra. E por mim você, morre de amor. Se você tem meu chance, então pra que desprecheu? Chega, não dá mais. Já te esqueci. Quero encontrar alguém que possa me amar. Entre eu e você, tudo terminou. Tudo terminou. Se eu quando ensinou, chão! Onde eu e você, tudo terminou. Se eu quando ensinou, chão! Tudo terminou. Maravilha, moçada! É assim, ó Me seduz, me... Tala, 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 tala Juro que é só você Sandri! Chega pra cá, vai! Se alguém me pintou Eu não sou assim Esqueça que me pintava assim Mas a vida Você é mais Com o amor de Deus Não me pintará Mas Você deve me sentir alguém Pude descobrir que a vida É tão clara e colorida assim Você é tudo pra mim Juro que te amo Sempre foi assim Por isso que eu estou louco, te sinto Só palavras do meu coração Não é mentira, eu juro É lá que a Álvia É lá, é lá, é lá, é lá É lá, é lá, é lá, é lá Saí, fora Dica, querendo Não Ah, não Dá bem pra esse pé Deixa eu ver pra ela É aí É aí na tela Dei, ó Passa dê Oi Aqui é o número do papão Assina aí, bola, sucesso! Assina aí, bola, sucesso! Se você não me der Vou te voltar para viver feliz Quanto eu seja de uma vez Seu amor se fez dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Seu amor é vencer mais E não pode acabar, acabar Com quem eu te quero